Eu inicio, gente, agradecendo a presença de todas e de todos que estão aqui presentes, agradecendo a presença do desembargador Moacir Lobato e o trabalho do desembargador Moacir Lobato como coordenador do Centro de Estudos Jurídicos. Acho que podemos dizer, sim, desembargador Moacir, que tivemos um ano profícuo e brilhante aqui no Centro de Estudos Jurídicos. Nós estamos tendo essa oportunidade de debater, de refletir de uma forma bem próxima, porque estava falando aqui com a professora Daniela, o objetivo é que estejamos próximos e é dar essa proximidade, essa informalidade, para que possamos realmente refletir e debater sobre temas relevantes para a nossa vida. E hoje é um dia muito especial, porque eu trago aqui para a nossa reflexão um tema que eu tenho certeza absoluta que vai nos fazer refletir sobre a trajetória da mulher no Poder Judiciário. A professora Daniela Marques nos deu a honra de estar aqui presente, de fazer essa exposição aqui para a gente. A professora Daniela é graduada, ela é mestre e doutora pela UFMG. Então, é genuinamente de Minas Gerais, não é, professora Daniela? E de uma faculdade que é muito querida, do meu coração, onde eu também me graduei e fiz o mestrado. E, além disso, é reconhecidamente uma magistrada brilhante do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que nós, hoje, sairemos daqui engrandecidas, enriquecidas e encantadas pela abordagem da professora Daniela, que vai trazer a arte através da literatura e falar da trajetória feminina no Poder Judiciário. Sem maiores delongas, adentrar no tema e explicar mais ou menos como foi o meu pensamento para poder falar sobre a história das mulheres no Judiciário e, mais ainda, sobre a história das mulheres no Direito. Sobre como elas foram retratadas num determinado momento pelo Direito, através do Direito, como elas ocuparam tribunas políticas, mas também ocuparam, na maioria das vezes, cada falsos. Foram, na maioria das vezes, punidas. E a primeira noção que veio à minha mente foi a questão de como, na verdade, a mulher está atrelada a contar histórias. Como que, na verdade, toda vez que nós pensamos no mito feminino ou no eterno feminino, a figura que vem à mente é a figura daquela mulher que tece, daquela mulher que faz tessituras, daquela mulher que constrói uma coxa de significações, de retalhos, de lembranças e de memórias. Há um texto da Marina Colassante que se chama A Dona Tecelan, que ela tece a sua vida, a sua história, as suas ilusões. A mulher, por assim dizer, guia o fio do destino, mesmo na mitologia grega e na mitologia clássica, de maneira geral. E, ao mesmo tempo, eu lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, de uma mãe que tem um vestido pendurado no prego, o caso do vestido, e que as filhas perguntam para ela, nossa mãe, o que é esse vestido nesse prego? E ela fala que ela não pode contar que é o vestido de uma dona que passou. E as filhas falam, essa renda, tanto segredo, o campo do segredo, o campo dos tecidos, o campo do não dito, o campo do silêncio, também é o campo da mulher. E, se nós formos pensar, nós temos aí três grandes estruturas fundantes da concepção do feminino. A primeira delas, deita raízes no mito greco-romano. Deita raízes principalmente numa visão em que a mulher é destinada à vida privada. Inicialmente, o Nelson Ferraz fala que a vida privada é aquela vida do deprivus, privada de tudo, onde a pessoa satisfaz as suas necessidades. E a mulher era confinada nesse âmbito, onde as necessidades do homem, as necessidades do casal, as necessidades biológicas, as necessidades físicas, elas eram satisfeitas. Ou seja, a mulher ficava confinada ao campo da natureza. Raríssimas mulheres escaparam desse destino. Quase sempre, ou eram cortesãs, como a Aspásia, ou foram julgadas como a Frinéia. A Frinéia foi acusada de corrupção à juventude, foi julgada no momento de ser condenada. O seu defensor, utilizando a retórica, perguntou para aqueles juízes, para a Assembleia, se eles teriam coragem de condenar uma mulher tão bela. e mandou que ela ficasse em pé, retirou o broche que prendia o seu traje, e ela apareceu nua e bela no triunfo imortal, no esplendor da carne e da beleza, diz o poema lá do Olavo Bilac. E os juízes absorveram. A beleza, ela sempre foi um caminho a ser percorrida por muitas mulheres, quando elas são dotadas por ela, e com muitas vantagens. Ao mesmo tempo que nós temos a Frinéia, temos a Aspase, que é a cortesã, por excelência, amante do Péricles, que quando envelheceu, ofereceu para ele duas jovens. Ele falou, não, como você me ofereceu, eu prefiro ficar com você mesmo. É uma estratégia. Ela fez uma estratégia ali de ser amada a despeito da sua idade. Então, esse campo das gregas, geralmente elas entram ou como criminosas, ou entram como cortesãs quando elas têm uma significação política. Porque a mulher mesmo, destinada a ser a mulher de casa, ela tinha como objetivo único procriar. Ela tinha como objetivo único ter os filhos. E há algo interessante que além do casamento, desse campo privado, desse campo da casa, as mulheres também são muito destinadas a serem mortas, sacrificadas. Existe um campo aí em que a beleza da mulher é associada à garganta. que os gregos chamam de dére. A garganta não é a garganta no sentido interno. É essa carne alve graciosa que é associada à beleza da mulher. Então, todas as mulheres, nas tragédias gregas, quando elas são mortas ou quando elas são sacrificadas, elas morrem pela dére. Elas morrem pela garganta. Por exemplo, Antígona, ela se enforca. Ifigênia, é sacrificada pela garganta. E os homens? Como que os homens morrem? Os homens jamais morrem pela garganta. Eles morrem pelos flancos, eles morrem pelo peito, eles morrem na testa. Cliteminestra, quando é morta pelo filho, ela é morta também pela garganta. O Orestes amata para se vingar da morte dada ao pai, o Agamemnon. E por ter derramado sangue parental, por ele ter cometido um atricídio, muito mais grave do que o parricídio, porque eu verto na terra o sangue, que é o meu sangue, o sangue que me deu vida, ele foi perseguido pelas fúrias, que são entidades escritônicas, entidades da terra, entidades vinculadas à vingança, à perseguição, ao ódio. Três fúrias que são perseguidas até que ele pede um julgamento que é presidido por Pallas Athena, que só tem a figuração feminina, mas o campo dela é o campo da racionalidade, é o campo da forma, é um campo masculino, e ela decide a favor do Orestes, dando aí o famoso voto de Pallas Athena, o voto de Minerva. E as erinas falam, então, o que nós vamos fazer agora? Nós não temos mais a busca pela nossa vingança, o sangue derramado na terra que clama por vingança não pode mais ser perseguido por nós. Aí Pallas fala com ela, calma, vocês agora podem ficar no meu bosque, em Atenas, o bosque das eumênides, daquelas que trazem a boa paz, onde o Édipo rei, tempos depois, vai procurar consolo, vai procurar descanso para sua alma conturbada e culpada por ter se deitado com a própria mãe. No campo romano, nós também não temos mudança. Novamente, casamento e morte. Há um epitáfio no túmulo de uma mulher romana que fala para que as mulheres muitas vezes serviam. Olha que interessante, fala assim. Viajou, pouco é o que tenho para dizer, para e lê com atenção. Este é o sepulcro não belo de uma bela mulher. Por nome, seus pais a chamaram Cláudia. Amou de todo coração a seu marido. Teve dois filhos. Destes, a um deixou-o na terra. Ao outro, polo sob a terra. Manteve a casa, fiou a lã. É o que eu tinha para dizer. Agora vai. É o epitáfio por excelência da matrona romana. Daquela mulher que era conhecida como Dômina, que deu origem ao nosso dona. O Dômina é a mulher casta, a mulher virtuosa, cujo exemplo fundamental é a Lucrécia romana. E aí nós vamos ver que muitas vezes, desde os romanos, mas mais forte na Idade Média, vai aparecer muitas vezes a concepção do aldo feminino. Uma concepção da mulher clara e da mulher escura, da mulher boa e da mulher má, da mulher casta e da mulher prostituta, de Maria e de Eva. Então nós vamos ter uma Lucrécia romana, que é o exemplo da matrona romana, e tempos depois nós vamos ter o seu oposto, que é a Lucrécia Borges, a envenenadora, se ela de fato era envenenadora ou não, interessa mais a lenda do que a história. E o que acontece com a Lucrécia romana? Ela viveu na época dos reis, na época que é considerado talvez aí o período em que Roma vai entrar no seu auge com a vinda da república, que vem por causa de uma mulher. A Lucrécia, ela era casada, vivia ali sempre tecendo a lã e cuidando dos afazeres de casa, até que um ponto os homens, os maridos, beberam demais e falaram o seguinte, vamos ver qual de todas as mulheres romanas é a mais virtuosa. E aí, eles, em plena noite, cavalgaram e chegaram em várias casas, algumas mulheres tinham ido ao teatro, outras estavam lá se dedicando à perfumaria, à beleza, e a Lucrécia foi vista tecendo altas horas da noite com as suas criadas. Só que nesse momento que ela foi vista, o filho do rei, o sexto Tarquino, tomou-se de paixão por ela, foi incendiado pela paixão, não somente pela beleza, mas sobretudo pela sua virtude que ele queria ver corrompida. ele se aproveita da ausência do marido da Lucrécia, chega a altas horas da noite, algumas semanas depois, na casa dela e tenta violá-la. Ela resiste e ele fala que se ela resistisse, ele mataria um escravo, colocaria o escravo ao lado do corpo dela e aí então ela teria sua memória corrompida. Porque quem acreditaria na palavra de uma mera mulher quando comparada à palavra de um homem? A Lucrécia então cede. Ela cede aos apelos, ela cede à paixão do Tarquini, mas num dia seguinte ela manda um bilhete para o pai e para o marido. Olhem aí a dupla figuração, a mulher que passa da figura do pai para a figura do marido. Essa mulher não tem direitos, ela perde tudo. Vocês forem ver o hábito até hoje que os homens têm de carregar as mulheres para dentro de casa na lua de mel é um ato romano em que a mulher perde todos os seus deuses antepassados e assume os deuses do marido. ela perde toda a sua referência anterior e agora ela passa para a tutela do marido que dispõe sobre tudo, inclusive sobre quem ela pode cultuar, para quem ela pode rezar. Quando chega um pai e o marido da Lucrécia fala meu corpo pecou, minha alma não. Mas se o corpo pecou eu não sou digna de viver. Ela sacou de um punhal, cravou no coração e pediu justiça. Dizem que aí houve uma grande rebelião em Roma, esse foi o precipitador, os reis caíram e começou a haver a república romana onde na verdade nós vamos ter os homens se destacando. Marco Túlio Cícero e Quintiliano, principalmente o Cícero que é considerado o pilar de ferro da república. Então, essa mulher romana também é a mulher no campo privado. Os exemplos sempre são de mulheres no campo privado. Cordélia com as suas joias, Cornélia com as suas joias, que são os irmãos Graco, que ela mostra ali o valor dos filhos. Então, a mulher sempre ali é a figura do túmulo, daquela mulher esquecida, daquela mulher presente no campo privado. Essa é a feição greco-romana que vai acabar se juntando com a feição judaico-cristiana. E é interessante que na judaico-cristã nós vamos ter a primeira figura de juíza, que é Débora. Débora, a juíza. Lá no Antigo Testamento, no livro dos juízes, aparece o cântico Acorda, acorda Débora, entoa uma canção. E Débora, então, juntamente com o Baraque, ela faz com que os israelitas, os judeus, lutem ali contra o povo de Canaã. é a primeira figura de uma mulher que era sábia, de uma mulher que fazia justiça embaixo de uma árvore. Aparece Débora. Aparece uma figura muito forte que também tem um destino fundamental, ou um papel fundamental, no destino do povo judeu, que é Ruth, a moabita. Ruth, ela faz parte da ascendência de Jesus, sangue não judeu, presente na casa de Davi. e a Ruth, ela é o exemplo da fidelidade feminina, ela vai para o campo privado novamente. Quando ela pede o marido, ela segue a sua sogra, que é a Noemi, que depois passa a chamar a Mara, e ela fala, aonde fores, eu irei. A tua casa será a minha casa, o teu Deus será o meu Deus. E ela é considerada o exemplo da fidelidade. E, finalmente, nós temos um aspecto na Bíblia que é interessante, que é um julgamento de uma mulher. O julgamento de uma mulher que não cometeu crime algum, que é a Susana e os velhos juízes. Quem cometeram o crime foram os velhos juízes. Não a Susana. Dizem que a Susana era uma jovem belíssima, casada, que vivia na Babilônia do Nabucodonosor. E ela tinha por hábito passear no jardim. E um dia, ela pede para as suas criadas trazerem loções e tudo, e ela vai se banhar. Quando ela vai se banhar, haviam dois velhos juízes, eles são juízes de Israel, que são tomados por paixão e ficam atrás de uma árvore espiando o banho da Bela Susana. Se aproximam dela, novamente, a mesma história da Lucrece. Se você não ceder a nós, nós vamos invocar um testemunho, dois homens contra uma mulher. Esse testemunho dela não teria validade nenhuma, mesmo que ela negasse a prática de um adultério, de ter sido encontrada com algum jovem escravo ou algum jovem, a palavra dos dois juízes teria mais valor. Ela nega. Ela resiste. E aí, eles levam a julgamento e acusam a Susana de adultério. Acusam a Susana de adultério e a morte por adultério no Antigo Testamento é o apedrejamento. A adultra, ela é apedrejada. A adultra, ela é lapidada. A Susana fala, invoca o Deus. Ela chama Deus. A voz de uma mulher chamando Deus. Isso vai aparecer no Velho Testamento e no Novo Testamento. A primeira pessoa que vê Cristo é Maria Magdalena. É uma mulher. Não é um homem. Ela chama e aparece um jovem profeta que é o Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. E o Daniel, então, mostra que os dois velhos estavam prestando falso testemunho. Porque ele pergunta atrás de qual árvore eles viram a Susana pecando com o jovem. E um dos velhos fala atrás de uma arueira e o outro fala atrás de um carvalho. E com isso, a voz daquela mulher que clama por Deus é uma voz que é ouvida por Deus. Ela começa a sair, então, essa mulher do mito, da história judaico-cristã, do campo privado e ela passa a ser a juíza, aquela que aplica as leis e vai à guerra. Ela passa a ser a mulher que é protegida pela lei, porque ela é inocente e ela clama e a voz de Deus fala por ela. Ela passa a ser também aquela mulher que é a mulher fiel, a mulher que deixa tudo para trás para criar uma nova vida, para criar uma nova dinastia, para ceifar os campos, como a Ruth. Esse é o campo feminino. Às vezes, aparece também a mulher guerreira, como a Judite, que mata o Olofermes. Essas três mulheres são representadas principalmente no Renascimento e também um pouco pelos pré-rafaelitas. No Renascimento, por exemplo, nós temos Artemisia Gentileschi, que é uma grande pintora que foi, na sua memória, foi resgatada a partir do século XIX e ela pinta os dois velhos olhando para a Suzana. O que é interessante é que essa obra é considerada a obra de arte da Artemisia Gentileschi e é uma obra que ela pinta com 17 anos de idade, um ano antes de ser estuprada, um ano antes dela ser violada por um pintor que frequentava a casa do pai dela. E ela, mesmo naquela época, por ser uma mulher culta, por ser uma mulher com bens, ela vai atrás do seu estuprador. Ela pede justiça e é um dos primeiros depoimentos em que há ali a narração dela, que é extremamente atual, fala que ele avançou no quarto dela, ela entrou no quarto dela à noite, segurou pelos cabelos, abriu as suas pernas e a violou. Nós temos ali um processo penal em que há condenação, ainda que simbólica, ainda que não muito alta, de um homem através do testemunho de uma fala de uma única mulher. Analogias aí nas histórias sempre existem. Essas mulheres da Bíblia, elas são mulheres que ocupam vários papéis importantes na história. mas talvez o mais importante seja ocupado por Maria. É interessante porque Maria, quando ela tem anunciado a Boa Nova, e ela é uma menina, que ela fala lá o Magnificar, que ela fala que é a serva de Deus e ela está ali para servir a vontade de Deus, ela começa a ser a grande figura silenciosa no culto das igrejas. Quando nós entramos na Idade Média, nós vamos ver que a Idade Média ela é masculina. Faz-se justiça pelos homens e através dos homens. E onde que se faz justiça? Se faz justiça, por exemplo, na França da Idade Média, na porta da igreja. Faz-se justiça na porta de cada igreja na França que era chamada de Notre Dame. Todas as igrejas do norte da França têm o nome de Nossa Senhora. Então, embora se aplicasse a lei no pórtico da igreja, essa igreja ela sempre rendia graça ao culto mariano. E a partir de Maria nós vamos ter essa questão do culto mariano, nós vamos ter de outro lado uma visão que é bem interessante que é a visão de Maria como um objeto de afeto dos trovadores. dos menestréis de Deus. Há um santo da igreja que ele fala que ele teve uma glória infinita quando ele beija os lábios da Virgem, da imagem da Virgem. Então, nós vamos ter vários autores que vão entoar cânticos para as mulheres como se as mulheres e a canção, as mulheres e a música estivessem sempre lado a lado, caminhassem sempre numa harmonia única. É interessante que, por exemplo, Débora, que é a primeira juíza, ela canta. Ela desperta e canta. Ruth, quando fala o que ela diz para sua sogra, é quase que um poema. É um poema, é um compromisso, é um canto. O Magnificar de Maria é um canto. Então, agora, nós vamos ter uma revelação, muitas vezes, do papel das mulheres através de um canto. Um canto trovador que celebra que celebra tanto a beleza da mulher medieval, a sua inteligência, a sua força, como vai celebrar também a força, a beleza, a espiritualidade de Maria. E a gente vai ver duas músicas agora. Uma delas é a cantiga do Afonso X, o sábio, que é Rosa das Rosas. Ela é cantada em galego português. E a outra, essa é para Nossa Senhora, porque ela é a rosa das rosas, a flor das flores. E a outra é uma canção trovadora, trovadorismo puro, do Guillaume de Machaut, que fez para uma doce dama, que fez para uma mulher da corte, talvez ali, na França, da Quitânia, da Eleonor de Quitânia. Um pouquinho. Rosa das Rosas, e flor das flores, dona das, dona das, e flor 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 das, eila. E a outra é a Doce d'Amjoli, que é o trovadorismo. Então, essas duas músicas, depois, se quiser eu mando os links, essas duas músicas, elas revelam muito sobre como é vista a mulher. A mulher é a rosa, a mulher é a flor. A Gertrude, depois, vai falar que uma rosa é uma rosa é uma rosa. E o Leônio Acha, brincando com essa frase, vai falar que uma mulher é uma mulher é uma mulher, às vezes uma rosa. O símbolo da rosa é o símbolo da mulher. O símbolo da rosa é o símbolo também da monarquia inglesa. E também é o símbolo do segredo. Nos conclaves, nas reuniões da igreja, o silêncio se faz sob rosa, sob o signo da rosa, que é o eterno feminino. Embora depois a gente vai ver que os homens vão falar que as mulheres são linguarudas. tem lá uma jambodã, ele vai falar sobre a língua das mulheres. Então, é bem interessante. E a doce dama Jolie? Ele vai render para ela ali um amor fiel, um amor fidagal. Reparem que essa mulher, essa mulher medieval, é uma mulher que vai adentrando de uma maneira bem profunda nos lençóis do direito. Nós vamos ter três grandes autoridades na Idade Média, que são, de um lado, os teólogos, de outro lado, aqueles que teriam saber médico, a gente não pode falar propriamente dos médicos, mas aqueles que teriam saber ali de vida e morte sobre o corpo humano, que ainda era um grande tabu, e os juristas. E todos eles vão falar sobre as mulheres. Eu separei mais a parte dos juristas. E nós vamos ter algumas mulheres extremamente importantes na Idade Média. Porque, embora pareça que a Idade Média seja esse período de escuridão, a Idade Média é algo claro, é algo luminoso. Ela é, antes de tudo, a visão dos vitrais, que era a maneira como muitas vezes as pessoas incultas conseguiam ler os textos da Bíblia e mesmo a figuração do poder. Então, nós vamos ter uma primeira grande filósofa da Idade Média, que é a Hidalgarda de Bingen. Ela era uma freira. Ela entrou no convento. Ela conhecia latim, filosofia, botânica, medicina. E ela é considerada, por muitas estudiosas do feminismo, como a primeira mulher que falou sobre as mulheres, sobre a busca da mulher pela autonomia do seu corpo, pela busca da mulher pelo prazer. É interessante, porque isso é uma libertação. A busca da mulher pelo prazer. E falou, na verdade, de uma certa possibilidade de educação das mulheres. As mulheres deveriam saber ler, as mulheres deveriam saber escrever, mas ela tinha uma visão. Ela era de família nobre, que seriam as mulheres também de nascimento nobre. Não todas as mulheres, mas aquelas que nasceram ali na nobreza medieval. A Idade Média tem hinos maravilhosos. Um dos mais bonitos é o N Criatores Espíritos, que é um canto quase que gregoriano. É muito bonito a maneira como ela fala de Vinde a mim o espírito criador. E esse espírito criador também é o espírito literário. Mesmo doente, ela escreveu obras e obras. Mas reparem que a voz da mulher é uma voz que, quando se faz presente, ela se faz presente no âmbito dos conventos, no âmbito dos mosteiros. Ela não consegue aplicar a justiça. Quem está aplicando a justiça são os homens, principalmente os freios, os frades dominicanos, na porta das Notre-Dame, na porta das Nossas Senhoras. Uma outra famosa também, que é muito interessante, é a Heloísa de Paráclito, da Heloísa e Abelardo. Aí o Etienne Gilson vai falar o seguinte, ela é mais famosa, não tanto por ela ser uma mulher culta, que sabia latim, que se envolveu com um grande pensador que foi Abelardo, o primeiro professor da Idade Média, mas porque ela amou demais. Ela entra no convento depois que o Abelardo é masculado, para alguns de acordo com a história, pelo tio dela. Ela tem um filho que ela chama de Paráclito, por isso que é um filho que ela chama de Paráclito. Ela vai no convento, mas ela não quer ser conhecida como uma grande pensadora. Ela quer ser conhecida como aquela que tudo fez por amor. Tem uma carta dela que é muito bonita, que ela fala, eu não sigo a Deus, eu sigo o Abelardo. Eu não sigo o amor de Deus, eu sigo o amor de Abelardo. algo muito forte, muito presente ali, nessa figura de uma mulher que teve, até certo ponto, uma autonomia para poder viver, sendo uma das mulheres mais cultas da época. Uma autonomia para poder viver o seu amor, uma independência emocional, talvez. Uma autonomia emocional, que a Mary Wilson-Nicraft vai falar depois. E, finalmente, a gente vai ter uma mulher poderosa, a Eleonor de Aquitânia. A Eleonor de Aquitânia morava, ela era a filha do duque de Aquitânia, que era, talvez, o ducado mais rico da França na época. E ela cresce numa corte dedicada ao amor cortês, ela cresce como uma mulher muito culta e uma mulher também muito difícil. Ela passou para a história como uma mulher extremamente autoritária, mas, talvez, por ter sido uma das únicas mulheres poderosas da época. A Eleonor de Aquitânia é conhecida como a mulher de reis e a mãe de reis. Ela foi casada com os capetos, com o Luiz Capeto, rei da França. Depois, ela se separa dele pelos laços de consanguinidade. A coisa mais fácil era anular casamento entre a nobreza, porque todo mundo era parente. Aí, quando queria anular, era só alegar os laços de consanguinidade. Ela se casa, então, com o Henrique Plantageneta, Henrique II, da Inglaterra. E tem dois filhos muito famosos. Já tem mais. Mas ela tem dois filhos muito famosos. Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Dizem que ela se miscuía em todos os assuntos políticos da época. E gostava também que poetas exaltassem a sua beleza, a sua inteligência, a sua sagacidade. Mas, mesmo com toda a inteligência, ela não conseguiu impedir que o marido, o Henrique II Plantageneta, a confinasse durante anos e anos fora ali do cenário político. Quer dizer, ela ficou presa. Quando a sua voz foi muito ativa, ela acabou sendo totalmente esquecida. E conta a lenda, e essa é uma lenda mesmo, que ela teria sido preterida amorosamente pelo Henrique II, que escolheu a Rosamundi, a rosa do mundo. E ela, então, dizem que ela dá para a bela Rosamundi a escolha. Você vai morrer. Escolha entre o veneno ou o punhal. Algo bem feminino. Ou você se mata com o punhal. E reparem que a mulher, quando se mata com o punhal, ela não vai na déria, ela não vai na garganta. Isso é o homem quando mata a mulher. Ela vai no peito. Ela não vai destruir essa primeira face. E o veneno, que foi a escolha preferida pela Rosamundi, que é, muitas vezes, um meio, por excelência, dizem aí os estudiosos de perfis criminais, da mulher matar. Muito mais sutil, muito mais no campo do segredo, muito mais no campo do silêncio. Mas nós vamos ter agora a primeira incursão das mulheres no direito, na chamada Cidade das Mulheres, que é Bolonha. Em Bolonha, que é conhecida como La Vecchia, La Graça, a universidade europeia mais antiga, nós vamos ter duas professoras de direito. Todas duas filhas de juristas que ensinavam direito canônico. A primeira delas é a Betícia Gozadini. E a segunda, mais famosa, a novela da Andréia, que deu aula em Bolonha, nasceu em 1270 e morreu em 1348. Elas ensinavam, davam aulas, leituras de direito, mas dizem que elas eram tão belas, e ninguém sabe qual é a história verdadeira, que para elas poderem dar aula para os alunos, elas davam aula com um véu, para que os alunos não se sentissem tentados pela beleza dessas duas professoras de direito. Por isso que Bolonha, até hoje, é conhecida como a Cidade das Mulheres. Porque na origem ali, nos primórdios da Universidade de Bolonha, nós temos as mulheres ensinando direito. Algo que não é comum de forma nenhuma. Porque a mulher sempre fica periférica, ela sempre anda perifericamente. Antes de a gente chegar, nós vamos ver que essa mulher que vai ter poder, essa mulher que vai poder falar, ela vai ser uma mulher que cada vez mais ela vai se travestir de homem. Nós vamos ver vários exemplos agora de mulheres que são, na verdade, mulheres disfarçadas de homem para terem voz política, seja na vivência mesmo real, seja na vivência literária. Passar agora a donzela que foi à guerra. Esse poema é um poema português medieval. O Almeida Garretti o coletou quando ele escreveu o livro sobre viagens da minha terra, histórias sobre a minha terra. E o Ariano Soassuna, ele fala sobre esse poema, que é muito bacana. Esse que eu vou dizer, esse que eu vou dizer é mais épico, porque é um romance guerreiro. Chama-se A Donzela que foi à guerra. É também da primeira fase da Idade Média portuguesa. E veio pra cá, veio pra cá e as pessoas cantavam. E pra nós brasileiros tem uma importância que depois eu vou explicar qual é. Pregoadas são as guerras entre a França e o Aragão. Ai de mim que já sou velho, ai de mim que já sou velho, não as posso brigar não. E sete filhas que tenho, nenhuma delas é varão. Responde a filha mais velha com toda a resolução. Venham armas e cavalo que eu serei filho varão. Tendes os ombros muito altos, filha, conhecer-vosão. Venham armas bem pesadas, os ombros abaixarão. Tendes as mãos delicadas, filha, conhecer-vosão. Venham já luvas de ferro e compridas ficarão. Tendes os peitos bem altos, filha, conhecer-vosão. Venham de mão apertado, os peitos em colerão. Tendes os olhos bem vivos, filha, conhecer-vosão. Quando eu passar pela armada, porei os olhos no chão. Ai o poeta faz uma pausa e já aparece um capitão que está perturbado porque aquele soldado tem os olhos bonitos demais. Tá certo? então, diz a, o capitão aí já fala, senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração, os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. convidai-o vós, meu filho, para ir convosco ao pomar, pois se ele for mulher, a maçã se vai pegar. Deve ser uma evocação do Jardim do Éder, não é? A donzela por discreta, uma pera foi pegar. Ah, que bela pera essa para um homem cheirar. Maçãs ficam para as damas, quem lhes puder levar. Senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração, os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco feirar, pois se ele for mulher, as fitas se vai pegar. A donzela por discreta, uma faca foi comprar. Ah, que bela faca esta para um homem brigar. Fitas ficam para as damas, quem lhes puder levar. Senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração, os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. Agora vai esquentar. Convidai-o vós, meu filho, para convosco banhar, pois se ele for mulher, ao convite vai faltar. Aí a donzela combina com o pagem dela para interromper. A donzela por discreta começou-se a desnudar. Traz-lhe seu pagem uma carta, pois se a ler, pois se a chorar. Notícias chegam agora, novas de grande pesar, de que minha mãe é morta, meu pai se está afinar e os sinos da minha terra, por ele os osso dobrar. Monta, monta, cavaleiro, se me quer acompanhar. Chegaram a uns altos passos, foram-se logo a apear. Senhor pai, trago-me um gerro, se ainda quer se casar. Foi meu capitão na guerra, de amores me quis contar, se ainda me quer agora, com meu pai há de falar. sete anos andei na guerra, me fiz de filho varão. Ninguém me conheceu nunca, somente o meu capitão. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa, não. Não é bom? É bem interessante esse poema, porque além de lidar com a questão do travestismo, da mulher se vestir de homem, para ela poder ser aceita socialmente, na guerra. Nós temos exemplos históricos. Aqui no Brasil, Maria Quitéria, por exemplo, no Mercador de Veneza do Shakespeare, a posse, quando ela vai lá defender o Antônio, que é obrigado a dar a libra de carne para o Shylock perto do coração, ela é a única que vence o argumento. Ela fala, olha, contratou a libra de carne, mas não contratou o sangue. Sabe-se que há uma lei que se vier ter uma gota de sangue cristão, a pessoa será condenada à morte. E aí, o Shylock, ele perde o contrato, o que acaba sendo uma grande injustiça para ele, e a posse, ela consegue vencer pelo argumento. Nós temos aí a alusão dos sete anos, que é o serviço, um número mágico no Ocidente, sete anos serviu o Jacob para ter como esposa Raquel. nós temos aí a figura de Diodorim no grande sertão Veredas, que o Riobaldo se apaixona pelos olhos de Diodorim. E os olhos das mulheres muitas vezes são considerados a fonte do mal. Alguns criminosos seriais, como por exemplo Andrei de Catilo, o monstro de Rostov e Ovon, ele matava muitas mulheres e crianças. Quando eram meninos, ele emasculava os meninos para eles terem um corpo feminino. por isso que ele era considerado um assassino heterossexual. Mas ele tirava muitas vezes os olhos das vítimas. Ou por uma crença de que o olho ele gravava a última imagem que a pessoa viu em vida, ou talvez porque os olhos eles são na verdade essa maneira, essa forma de seduzir das mulheres. Na Idade Média há uma fala que fala o amor ele chega pelos olhos. O amor ele vem pelos olhos. Então reparem que nós vamos ter agora um período em que as mulheres mesmo na Idade Média elas têm algum outro papel ainda que incipiente na história principalmente na história do direito. Mas vai haver um período extremamente difícil para as mulheres que é o período em que nós vamos ter a Bíblia dos Inquisidores o famoso Martelo das Feiticeiras que é o Maleus Maleficarum escrito por dois inquisidores o Heinrich Kramer e o James Sprangler baseados numa bula papal que não falava nada sobre perseguição às mulheres falava sobre bruxaria e tudo mais mas essa bula ela foi por assim dizer a validação o pretexto para a escrita desse livro que falava que as mulheres todas elas estavam condenadas à luxúria à natureza dual do feminino. E aí nós vamos ter autores que vão tratar de livros de demonologia as mulheres agora elas vão começar a recuar vão começar a voltar para trás nesse avanço que sempre foi muito tímido vão escrever livros de demonologia por exemplo o Jean Baudin ele tem livro de demonologia para poder identificar uma bruxa falar da natureza das mulheres que são menos aptas menos capazes mais burras mais tagarelas mais linguarudas ou a mulher não é um ser racional diziam baseados no Platão ou ela é uma besta fera ou ela é um puro animal a mulher é uma pecadora a mulher é fraca a mulher deve ser tutelada a mulher é dotada de imbecilidade dizia um doutor da igreja se não me engano é São Jerônimo que vai ser resgatado também falava homens, homens como tem descoragem de abraçar esse corpo feminino que por trás da penugem dentro da penugem de veludo tem ali excrementos sem fim como se fosse um saquinho então tem todo esse ódio essa raiva dirigida às mulheres e um verdadeiro procedimento voltado para a caça às bruxas que vai começar no século XV e vai se encerrar somente no século XIX nós temos registros de perseguição às mulheres que são associadas à bruxa que são associadas ao mal que são associadas ao malefício e geralmente há uma perseguição à mulher velha e à mulher feia é um grande problema então assim a mulher envelheceu ela é mais tagarela ela é mais maldosa ela não serve mais para nada a mulher é feia o feio o feio sempre foi ruim para o direito penal nós temos uma associação do feio com o mal e do bom com o belo tinha uma ordenança de um francês de um rei francês que falava olha o juiz quando olhar para dois réus e tiver na dúvida de qual deles cometeu o crime como que ele decide contra o mais feio o mais feio ele é o criminoso então a mulher feia também ela é associada à arte de bruxaria e nós vemos isso por exemplo nos contos de fada todos os contos de fada que são histórias profundamente violentas são histórias sobre mulheres sobre as mães das mulheres que depois foram transformadas em madrastas por não aceitar o envelhecimento são histórias sobre bruxas são histórias sobre perversões sexuais porque a mulher é considerada o mal no mundo todos esses grandes demonologistas vão falar isso a mulher ela é o mal no mundo por que a mulher é o mal no mundo? por razões míticas óbvias porque é através da mulher que todos chegam nesse vale de lágrimas todos chegam nessa vida então a mulher é associada ao mal principalmente se ela for feia e velha ah mas se ela for bonita cuidado também porque as vezes tem um conto do Alexandre Herculano que é um conto medieval que a dama dos pés de cabra um nobre português foi caçar ele viu uma mulher belíssima no anoitecer ela o seduziu os dois se deitaram e de repente quando ele olhou para os pés dela quando amanhecia ela tinha os pés fendidos como uma cabra ele tinha se deitado com um demônio ele tinha se deitado com um sucubo que é o demônio feminino o sucubo é aquele que fica por baixo o íncubo é o que fica por cima então as mulheres elas são aí no maleus elas são o mal elas são a presença do mal há uma grande caça às bruxas um dos processos mais famosos é o processo de Salém onde nós temos inclusive a condenação de uma bruxa negra Titubá que depois a Marisa Condé vai escrever um livro falando eu Titubá feiticeira negra de Salém essa não foi perdoada de forma nenhuma mas mesmo nesses tempos sombrios nós vamos ter por exemplo o retrato da mulher em Shakespeare que é altamente favorável para nós além dele mostrar a posse no mercador de Veneza que se traveste de homem e é mais inteligente do que os homens nós vamos ter uma mulher também que vai se travestir de homem que é a Rosalinda no Como Gostais e ela se traveste de homem ela é inteligente ela jamais seria enganada por homem nenhum nem pelo Iago dizem que é a personagem mais completa do Shakespeare e ela vai se vestir de homem para ensinar o homem a seduzi-la mas na verdade é ela quem está seduzindo novamente a mulher para ocupar um papel ela tem que sair da sua da sua condição e assumir ali uma aparência assumir ali um véu o Shakespeare vai falar muito também da dama morena das mulheres morenas parece que ele tinha uma queda pelas mulheres morenas e mais do que isso ele vai falar que todos nós homens e mulheres estamos num palco que é um grande teatro e que temos sete atos na primeira no primeiro ato nós choramos e babamos como infantes no colo da ama no segundo nós somos o amante amoroso que tece loas em torno da sobrancelha da sua amada no terceiro nós somos o soldado rígido e viril que não aceita um único desaforo no quarto nós somos os juízes com os dentes repletos de perdizes cheios de sentenças judiciosas supostamente verdadeiras e bastante arrogantes na quinta nós começamos a voltar para as nossas calças na juventude e a nossa voz começa a ficar fanhosa na sétima nós perdemos os dentes a língua o juízo e não resta nada são as idades é interessante porque ele realmente traz tudo isso para o homem e para a mulher o destino é indiferente um grande avanço vai se dar no século XVIII com duas grandes escritoras a Olympe de Gouges que vai fazer a declaração dos direitos da mulher e da cidadã e ela vai falar aquela frase que eu falei no início se a mulher pode subir ao cada falso ela também pode subir a tribuna as mulheres são iguais e elas são iguais pela educação educai as mulheres e mais do que a Olympe de Gouges que depois é condenada pelo terror a agliotina nós temos uma figura inglesa que é considerada precursora dos direitos das mulheres que é a Mary Walsh Necraft a mãe da Mary Shelley que escreveu Frank Stein ela tem um livro bacana ela tem um livro que se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher e ela fala nós mulheres temos que deixar as tutelas de lado porque todo o estatuto jurídico das mulheres produzidos até o século 19 mesmo até o século 20 são estatutos de proteção à mulher o estatuto da mulher casada tudo eu dependo do meu marido são limitações eu sou considerada menos eu posso ser raptada né eu posso ser iludida não a posse sexual historicamente de um direito penal eu não tenho condições de assinar um determinado contrato eu tenho que passar da tutela do marido para o pai ela fala chega de tudo isso a mulher ela pode ser salva pela educação nós temos que ter a nossa autonomia espiritual e a nossa autonomia financeira e a verdadeira independência da mulher é a independência financeira isso ela escreveu vocês sabem quando 1792 século 18 né ela acaba tendo uma vida bem feliz embora mais livre do que a maioria das mulheres cria sua filha para realmente ser uma mulher à frente do seu tempo não à toa talvez a Mary Shelley escreve aí uma das grandes obras que é o Frankenstein né que é uma obra interessante demais uma imaginação riquíssima e como que as mulheres se expressavam pela escrita nós vamos ter várias grandes escritoras entre o século 18 e 19 não que as houvesse não houvesse antes outras por exemplo dizem que durante séculos séculos só houve uma poetisa realmente na idade média que era mulher então nós vamos ter a Jenny Alshin que vai escrever livros românticos com uma certa ironia nós vamos ter as irmãs Brontë que vão escrever livros sobre emancipação das mulheres eu não sei se vocês sabem as irmãs Brontë principalmente a Charlotte ela escreve o livro Jenny Air como uma resposta aos livros da Jenny Alshin porque nos livros da Jenny Alshin todos todos os romances terminam em casamento como se a mulher estivesse condenada ao casamento a vida privada e ela escreve então Jenny Air que é uma mulher que resiste ao pecado que resiste ao casamento mas no final ela acaba se casando resiste ao casamento mas acaba se casando são as irmãs Brontë que vão escrever são as mulheres que vão criar muitas histórias sobre mulheres trazendo protagonismo para as mulheres porque até então muitos dos livros que mostram que a mulher é inconstante que é mutável que é volúvel são quase sempre livros escritos por homem e reparem por exemplo a Eneida do Virgílio fala a mulher é mutável a mulher é volúvel a mulher não é confiável a gente vai na ópera no Rigoleto não tem lá Dona Emobile a mulher é volúvel a mulher muda de acento muda de humor de pensamento ao sabor do vento como uma pluma a gente vai nos autores de demonologia não confiem nas mulheres desconfiem principalmente se duas mulheres falarem algo elas estiverem concordando porque aí pode saber que é mentira mesmo porque não existe nada mais difícil que duas mulheres concordarem isso é texto jurídico tem lá em ordenações morra por ela morra por isto se a mulher fosse pega em flagrante adultério ainda que fosse uma única vez morte mas para um homem ele poderia ter teúda e manteúda só se tivesse uma mulher que ele tivesse mantivesse para configurar o adultério então a mulher sempre foi tratada no campo do direito podendo ser punida penalmente sem direitos no campo civil e quase nunca ascendendo a função de aplicar o direito o homem sempre em todas em todas as tribunas públicas ou não nós tivemos uma escritora aqui no Brasil muito famosa que é a Anísia Floresta que ela inspirada na obra da Mary Ostenicraft ela escreveu um livro sobre direitos das mulheres e injustiça dos homens ela foi a primeira a fundar uma escola para as moças aprenderem a ler e escrever porque a escrita das moças no século XIX aqui no Brasil você sabe qual que era? o bastidor e a agulha costurar olha aí a regra de tecer ela funda o colégio que é o colégio Augusto ela era amiga pessoal do Augusto Conte ela ensina as moças latim português retórica e dizem por exemplo que os romances do Machado de Assis só fazendo o intervalo foram revisados pela mulher dele a Carolina que escrevia bem melhor do que ele muitas vezes as mulheres ficam ali nas sombras ela então funda esse colégio fala mais ou menos o livro dela praticamente uma repetição do livro da Mary Ostenicraft vive vários anos falando sobre os direitos das mulheres ela vai defender concomitantemente o direito das mulheres o direito dos escravos e o direito dos índios os grupos excluídos do Brasil do século XIX e aí vai haver um movimento mundial e também aqui no Brasil que é o movimento das sufragistas a tentativa de ter agora uma representação política o direito de voto e o direito de voto aqui no Brasil ele vence só em 1932 e nós temos uma mineira que consegue em 1891 o direito de votar e o direito de se candidatar ela se chama Maria Nertina Carneiro Santiago Pereira conhecida como Mieta Santiago então em 1891 lendo lá a constituição de 1891 ela vê que fala que podem votar os cidadãos maiores de 21 anos ora ela era uma cidadã então ela juíza uma ação ela consegue votar e ela consegue se candidatar e o caso do Monde Andrade ele faz um poema para ela Mieta Santiago Loura Poeta Bacharel conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada para vereador deputado senador e até presidente da república mulher votando mulher quem sabe chefe da nação o escândalo abafa uma antiqueira faz tremer em os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários melhor na cidade inteira funcionária a suspeita de que Minas endoidece já endoideceu o mundo acaba olha não é só pelo fato de uma mulher votar e poder ser candidata o mundo é o fim do mundo para poder para poder ter e que volta e meia tenha fraude não mudou muito não a gente volta a história é cíclica às vezes velhas tentativas de se tentar conseguir direitos elas são elas voltam a um período anterior a história não é uma progressão ela é bem cíclica a primeira juíza no Brasil vocês sabem quem foi? a primeira juíza no Brasil a Uri Moura Costa 1939 juíza cearense mas sabe por que ela foi juíza? porque eles acharam que ela era homem a Uri não é o nome de homem? aí novamente travestismo todo mundo achava que ela era homem depois aí veio a segunda que é considerada a primeira mas a primeira é a Uri que é Tereza Crisola Tang desembagadora do TJ de Santa Catarina as primeiras mulheres que formaram em direito aqui no Brasil formaram em direito no século XIX a primeira advogada foi Mirtes Gomes de Campos votou pelos direitos femininos o exercício da advocacia pela mulher o voto feminino e a defesa da emancipação jurídica feminina e aí para terminar eu queria mostrar um discurso de 1851 esse discurso foi feito em 1851 por uma escrava sem cultura sem erudição formal sem nada e vejam como que ele é aqui o abolicionista Sojourner Truth que foi herself freed from slavery em 1827 fala a uma escrava de feministas em Akron, Ohio em 1851 Well, children where there is so much racket there must be something out of kilter I think that twix the negroes of the south and the women at the north all talking about rights the white men will be in a fix pretty soon but what's all this here talking about that man over there says that women need to be helped into carriages lifted over ditches and to have the best place everywhere huh nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place and ain't I a woman look at me look at my arm I have plowed and planted and gathered into barns and no man could head me and ain't I a woman I could work as much and eat as much as a man when I could get it and bear the lash as well and ain't I a woman I have born thirteen children and seen most all sold off to slavery and when I cried out with my mother's grief none but Jesus heard me and ain't I a woman then they talk about this thing in the head what's this they call it intellect that's right honey well what's that got to do with women's rights or negro's rights if my cup won't hold but a pint and yours holds a quart wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full then that little man there in the black he says women can't have much rights as men cause Christ wasn't a woman well where did your Christ come from where did your Christ come from from God and a woman man had none to do with him if the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again and now they's asking to do it the men better let them thank you thank you thank you